O judô surgiu no Japão, em Tóquio, em 1882, com o sensei Jigoro Kano. O Jigoro Kano quis passar três princípios, ao respeito, à educação e à disciplina. Que nós aprendemos aqui no dojo, para que a criança possa passar esses ensinamentos para a frente, para o seu crescimento, para a sua vida. Eu aprendi no judô o caminho suave. Para mim isso significa um caminho de paz, sem guerra com ninguém, sem briga com ninguém. Eu escolhi fazer judô porque eu quero ser um atleta tão bom quanto o meu pai. Eu me inspirei em judô porque quando você cai, você aprende a levantar rapidamente. O judô também me ajuda a ter foco, concentração. Quando a criança chega aqui no nosso dojo, na nossa sala de judô, onde a gente aprende o judô, primeiramente eles tiram os tênis, fazem saudação para entrar e entram em fila. E a partir desse momento a gente começa a aula. O golpe é dividido em três partes. A pegada, o desequilíbrio e a queda. A partir do momento que o aluno consegue fazer esses três passos, vai conseguir desequilibrar o oponente e vai fazer cair ao chão. O judoka não se aperfeiçoa para lutar. Luta para se aperfeiçoar. Sou o sensei Luiz Roberto, professor de judô aqui do Colégio Santo Anjo.